ALTAS MIXAGENS E AGITAÇÃO AO VIVO LIVE DJ GELÉIA Obrigado Gabriel, aniversário hoje do Alegão também, da tropa dos cria E a gente passando o som por aqui Na morte mini brother Para o André e bebê Para o bracinho, para a doida, para a começão DJ GELÉIA Já estamos ao vivar seu papai Uou, porque me enganou Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Parabéns, Aragão, obrigado muito pelo carinho Ele tá no camaradas com a galera dele Vamos, a tropa dos cria DJ GELÉIA Vem! Como eu posso não sentir saudade em meu coração E o meu amor já tá no segundo também Bora Andréia, amor! Olha a nossa música, Lelê! Fico lembrado William, chega a produção Hoje Do nosso virtual Alô, GELÉIA Eu fui roubada em acreditar que isso era amor Aí, William, aí, amanhã agora, papai O doutor, você disse que eu era o seu amor Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Sinto muito frio Fim, frio, frio, frio O aniversário do Gabriel Tá indoidando, tá indoidando, tá indoidando Tá indoidando, tá indoidando, tá indoidando Parabéns, Gabriel, na próxima, Big Brother E o pombo chegando com a gente, indoidando skeleia DJ 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 JLEA JLEA JELEA Cheleha Cheleia Chegamos, wagapãs Inocigado, carqueado, carqueado Da Boa Teeg, Big Brother Tá indo sigado Por aí doidá 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 Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem As tropas do Criança estão na cidade Deixando o batidão, vai, 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 vai Deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão E deixar tudo no batidão E situation no batidão, evitando o batidão von Ronaldo, DMA, destruidora, por問題 Tu quer pressão? Então pode vir pra cá Tropa dos cria vai te travar Travar! 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 Trava tudo! Trava tudo! Tá vindo ali! Tá livre! 1, 2, 3, 4 Dá mil graus, papai O tamanho do louco é o lagão, vai Pegar o fogo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô doido Quinta-feira, tem o encontro das equipes aqui Não posso, Big Brother Tem Madeirito, tem Demilson, tem Diego Ferrari Rock das equipes É o barulho da minha peruca quando eu sou cachorro E não chega no caquinho Tá lidando Eu por baixo e tu por cima Eu tô doido, eu vim por cima Porque hoje eu vou tacar Porque hoje eu vou tacar Porque hoje eu vou tacar Onde eu vou tacar Chegamos Aniversário do Aragão, da tropa dos Cria-papá, segura Big Brother, vai fogo, fogo. Vem, bebê! Vem, vem da pele do Chai nó' comendo todo o mundo sem fazer muito esforço! Vem, vem! Pararam pra reparar E aí? E aí, Aragão? Eles vão morrerem? Eu, 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 eu sou Geleia Chegue! Eu, 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 eu Eu, 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 eu Chama quem ele vem Chama quem ele vem Parabéns, Jeragão Parabéns, Gabriel Fora pra cima, Jeragão Vai Esse é o famoso Dezesseis toneladas Chega DJ Geleia O aniversário da NG O aniversário do Gabriel Na Pink Brown O aniversário do Gabriel O aniversário do Gabriel O aniversário do Gabriel Já já, leocinho fantástico aí doidado! Aqui na frente, rock dance equipes! Chega o Ferrari, companhia! In the body, in the body, in the body, in the body! In the body, in the body, in the body, in the body! In the-in-na, in-na, in-na... Vai, boss! Aniversário dela que eu tô pegando a Big Brownie, boss! Tá tranquilão, tá, bebê? Tá tranquilão, tá, bebê? Tá tranquilão, tá, bebê? Tá, bebê? Tá, bebê? Tá, bebê? Tá, bebê? Do Gabriel no posto de Vim Brom Tá ligado aí eu 1, 2, 3, 4 DJ Josué DJ, DJ DJ Jalaya 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 Camil Grauíde Não siga o nosso moleque Tá ligado o moleque DJ Josué Vai, vai, vai Da Mil Grau Papai aniversário do Gabriel E o Aranjo Da tropa dos Criac em Macapá Eu sou Geleia Minas da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a luna balança Do Takarita vem aqui pra fora ou lança Minas da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver com a luna balança Minas da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver com a luna balança Envolver com a luna balança Do Takarita vem aqui pra fora ou lança Do Takarita vem aqui pra fora ou lança Do Takarita vem aqui pra fora ou lança Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Voscilando, me chamando de amor Pode confessar, minha xereca te conquistou Pode confessar, minha xereca te conquistou Chegou! Pode confessar, minha xereca te conquistou Vem! 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 DJ Ronaldo Maresinha De castanhal para o barra Vem! 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 O Diego Jando Koo É esses DG que está tocando e a pressão vai aumentando O DJ que está tocando e a pressão vai aumentando O DJ que está tocando e dá pressão vai aumentando Só para falar aqui e todo mundo vai brazando увер properties Cada Benção vai lá em 90 e o passedaver Do M SEO O aniversário do Aragão tá doing it &oت &og Junto com o adversário do Gabriel, 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 vai Bora endoidar com o Geleia 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 Escolha as cordas Olha só, rapidão Sabe esse cara que tá tocando? É, o Geleia Esse meu Geleia tocando Puta que pariu, toca pra caralho Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero te bater Na janazinha ele tá o segundo pra mim também Um abraço pra você E o que? E o que? É difícil mas não vou desistir Manhã tem fortaleza o aniversário do Raulson E o Zibisson vai dar por lá Galera aqui do fronte, galera lá do fundão Hoje eu prefiro pensar Já já tem nãozinho E não valeu a pena quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que eu sou Ai se eu soubesse Eu, eu, eu Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Parabéns Joragão e Gabriel Na boa de Big Brother Papai, vai Essa música quem lançou Você a primeira mão em Macapá O oficial de Dia Celeia E já é sucesso em todo o estado Do Lopapu, é DJ Celeia DJ Celeia DJ Celeia Quando eu posso não sentir saudade Em meu corpo Essa música aqui é vinheta do meu amor Diver, né, bebê? Ei, eu tenho uma coisa Pra falar pra você Mas, ó É em off, tá? Tão Eu fui boba em acreditar Que isso era amor Obrigado, Hina das Vinhas Até no Cineção, mano Já é o símbolo de hoje, já, né? Tudo porque você disse Meu parceiro também Olha ele, o Nicolás DJ Celeia Bora, Nicolás, bonitinho! Por que me enganou? Sempre ele Me deixou Nígula do Poder, nosso gestão Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não avançou Por que? Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu pra mim? Não sei pra mim Literalmente as principais, papai Parabéns do Poder, nosso gestão Parabéns do Poder, nosso gestão Nunca fui tão boa para odiar Por que nunca aprendi a chorar Por que? Meus olhos não sabem chorar Confundi costume com o amor Quinto tem o rock das equipes Aqui mesmo na porta, o Big Brother Chega o Ferrari, David Sambler E baterido Premiação de 300 reais Me deixou maior, equipe Cheixo de mim Solteio de uma música pra melhor, equipe Moleque, o medalho também Entreguei, entreguei Sei que não valeu de nada Agora eu sei E nunca estive apaixonado Não, bebê Segue o seu caminho Será melhor Preciso te esquecer Correr com essa garota Você não me valeu de nada Você foi a pessoa errada Ih, geléia O que, bebê? Sabe essa música Lembra você Eu Lembra você Eu Sou Geléia Andréia de Telo junto com o geléia, né? Eu Já faz um tempo que eu queria te dizer Não perco Soldado, Aragão Virou desequilíbrio pra viver Tem razão Que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho exige escutar Essa questão que me faz chorar Isso é Que fudeu Que fudeu Sabe essa música Lembra você Eu 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 Diagão Do céu tira, o ex-guiado pode grer, pressão, sobrinho, fredão, chameirinho, égua, Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, eu, 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 Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo, a maior saudade de todos os tempos, A maior saudade de todos os tempos, Escolha as cordas! Olha só, rapidão, DJ Geleia! DJ Geleia! CBO e você não, DL! Eu, 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 Quando você entrou na minha vida, então fiquei de... DJ Geleia! Quase tudo mudou em mim, quase tudo mudou em mim, eu sei que não é defeito lembrar de ao... Vinte e quatro horas, né, bebê? Vinte e quatro horas por dia, vinte e quatro horas por dia, não é à toa que existe... Quando eu penso em você, tudo fica... Parabéns, Aragão, obrigado por eu parar, Aragão! Sempre! Até o mar ficar mudo, eu vou tentar dormir, mas tô pensando em você, aqui, eu vou tentar viver, mas só se for com você, só se for com você, eu vou tentar dormir, mas tô pensando em você, Vai aqui, vai aqui, vai aqui... Vai começar, vai aqui... ... Começou, papai! A roulder, abandonado na Bahia, que é a capitão de areia... Lica! Capita, sim, capitão de areia... Lica! ParaNic Saya, meu poder, nós deическогоatos... Lica! Lica! Vi doal! Tchau! É da honra do tiripal que ela vai no bar... Tchau! Eu sou poderoso Vitoral Sinto com amor Porque eu sei amor Onde é pra sentar Vocês, vocês querem amar Onde é pra sentar Vocês, vocês querem amar Parabéns, Gabriel, sucesso, moleque É o Big Show, DJ E eu em tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate E eu em tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade E eu sei que tu é futeca e gosta de uma satanagem O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel Vou empurrar com vontade Vou empurrar com vontade Vou empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou empurrar com vontade E eu em tic tac, novinha, fica à vontade Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida e taca o birimbau O lobo vai comer Ei, Tarek! Eu Falem bem ou falem mal Eu Sou Genéia Eu pego essa bandida e tago virimbau Pode ser lá na casinha 17 ou Pantanal Pode ser no Elipa, Construção ou Matagau Au 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 ourau Dome grau O Aragão passa o sol, parabéns Gabriel, sucesso, obrigado pelo convite Gabriel, tamo junto mano, o empresário Auro DMA, distribuidora Luana do Meio, sucesso! Tô fumando um chá, com a seda preta, o seda desguiado ele botando o nome, eu tô fumando um chá, com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de bocadão Não tem jeito né pai, tudo que ela quer, o papai vai dar A mãe tá chata hein O aniversário do Gabriel, do Gabriel vai! Tudo, tudo, tudo que ela quer, o papai vai dar, tudo que ela quer, o senhor não vai dar Mas não pode se esquecer, vai ter que me agradar, mas não pode se esquecer, vai ter que me agradar Mônica Ferreira, preciazinha das mídias, e a soltada das divulgações também, elas tão na área, pode querer Eu quero viajar, o papai vai te levar, eu quero viajar, a Andréia vai te levar Mas Andréia e meu amor temos o chão do neném, o papai vai te levar Mas não pode esquecer, vai ter que me agradar, mas não pode esquecer, vai ter que me agradar Vai descer, tu vai, que cá, tu vai sentar, vai rebolar Porque pra receber, você vai ter que dar, porque pra receber, você vai ter que dar A mãe tá chata hein Damiro Grau, o hino da Júlia, agradecendo comigo ele Tudo, tudo, tudo que ela quer, o papai vai dar Já já o alugio fantástico, ele vai arrebentar Não pode bedsá, não pode bedsá Não parece ummanas que é do que você me deixou Você mor horror ou na rua, não há combining coisas que você falou Você falou pra fulana Falou? nouvelles Falou? Faliou, hoje é aniversário do Aragão e o Rock do Gabriel É, ganha de Aragão, vem! Parabéns, Nócio! O Nicolas do Poderoso, ele dá balão, né, Nicolas? Eu, eu, eu sou, poderosos, vir, 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 arroba Vem, papai! Vem, menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Cansei que me satisfunde Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Aniversário do Aragão na Big Brother Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Gabriel! Você tá na caixa d'água A terra do bocoi Tu é galera do navio Ana Beatriz, ela não se cuida Bora pra cima A terra do bocoi A terra do navio A terra do navio É, que moleque, tu é doido, é? Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Eu vi um ar, estrela cadente Eu fechei meu olho Pedir um presente Fechou! Bora, Andriani, Nanã! Vem, vem, vem! Bate com o pau no seu dente Eu sou geleia Deu meia noite Eu só quero curtir Tu quer? Esse é o virtual Eu só tô brincando Minha mente fica assim Putaria não Não! Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria sim Putaria sim Putaria sim Putaria sim Já que Bêbado não erra Eu cabis de casa Já do Nove também Não erra na produção Mais respeito De pião na 17 eu vi uma estrela cadente Eu fechei meu olho, pedi um presente Pedi pra piranha Batei, 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 batei Ah não, para Brincadeira Com abaixo o som não DJ Aumenta essa forma E quem tá assim? Tá aqui Tome o guão Ciruga Ele quis me deixar solteira Achou que eu ia ficar mal Esse é o Gabriel do virtual Cachaça pingue pau É só cachaça pingue pau É só cachaça pingue pau Com as colegas pro bailão Gabriel E o Aragão tomando o escritão de berço Hoje, parabéns É só cachaça pingue pau É só cachaça pingue pau É só cachaça pingue pau Antigamente eu ficava bolado E tudo mudou, olha só o que eu faço Antigamente eu ficava bolado E tudo mudou, olha só o que eu faço É só cachaça pingue pau E a margem das vidas Cachaça pingue pau Parabéns pra você, ela vem gostando do leão Bora, Aragão Tá doidando, tá doidando Bora, vai, vem Ele quis me deixar solteira Achou que eu ia ficar mal E aí, bebê É só cachaça pingue pau É só cachaça pingue pau Pegou já, bebê Pegou? Pegou? Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão O aniversário do Gabriel da parte Big Brother DJ Geleia Amanhã tem fortão O aniversário do DJ Raul se alucinado Não pode ver o gordinho que a buceta logo Já o dredo Sabe quem é o trem? É, bebê Senta com a pica nas meninas Tubarão Vem de outro estado Querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão O aracão tá na parada Vem, sentando a pica safada Sentando a pica na pica e não para Tubarão Sentando a pica safada Sentando a pica na pica e não para Vem, 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 vem Pra esse pico Ter corrida Revo Sentando a pica Pra esse pico Ter corrida Revo Parabéns, Aragão Sucesso pra você, bolagueiro Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bairão Com a peita do Mengão Que é mídia Para chucar dando condição Eu não tô sozinho, não O aniversário do Aragão tá bombando Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba Foi nóis que lançou Chama as amiguinha que vai dar calor Dá calor Joga me, provoca Que eu te salvo forte É o DJ Geleia Sacudindo, detonando Joga me, provoca Que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Joga me, provoca Que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeo Agora, Nicholas poderoso virtual, Nicholas Eu sou poderoso virtual Eu sou poderoso virtual Parabéns, Gabriel, você merece, moleque Sabe que é hora que precisar Seu maninho tá por aqui, mano Que eu te salvo nesse balão E vou descer pro bairro Alto da M.A. Desse brindão na Luana também O nome da emoção em Magapá Faz o sinal, o que tá vendo Até aqui na Tocatuno Da Boaça e Big Brother Com o Rock e das equipes Nossa, comentário de marro Sequência da Braba Foi nóis que lançou Chama as amiguinha que vai dar calor Tá calor Esse é o pique do Biel Vai, bebê Vou te pegar, bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo É vim pra minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, para Arranhou minhas costas Quando eu passei cá, minha tropa Prezi no sul Ai, Jolê E a moça com várias notas Emoji babando na minha foto logo Gravando um Cineção ao vivo por aqui, babado Ai, preto Fala meu nome Ai, Jolê Joga com o homem Ai, preto Maciçado, trajado, lalado Alô, Gabriel, alô, chega, Gabriel Sabe que a trava é uma certa aberta O churalha que tá na moda Provo uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Fiu furra baixinho Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Fala baixinho Explora o peito Que vai começar o evento Aí Feliz amor O aniversário do Aragão do Gabriel Tá ficando seu botinho, bote, Big Brother, seu leão Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha e pega No bailão ela joga o bumbum O Aragão, o Aragão Passam de gelo, mas a rapa é cat Caminha de bico, mas ainda se... Vem, geléia! DJ, geléia Olha a detalhinha dela Celcião de cigarros do Vitor no segundo Para Celta! Barraba dela, olha a detalhinha dela Muito bem, Daniela Eu Barraba Cê anda, me dá, me dá, me dá Não dá, me dá Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha e pega No bailão ela joga o bumbum É mais uma do GG, caralho Vai, papai! E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar Patrão Ameriã, tô no segundo Para Ameriã! Divulgadora, né, Adriano? Só faz me de fã Fritas, que gostoso, não me dá emoção, né? Saudade daquela batalha Todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Onde tu falou, Adriano? No começo, lá no pop! Ai, ai, amor Vá tá comigo Eu 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 Ai, amor Dá já, dá, me dá Seu gostoso, seu sapato, seu voz de bom Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo O Celtinha desguiado, ele tá em bravo contigo Eu Bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, seu voz de bandido Ai A Bb já tá fazendo Cadê o leozinho, vai Descendo no veneno Paralagão Marinho na boca mostrando Paralagão Que eu tô vendo Que eu tô vendo Que vontade Meu parceiro Bruno da BS, também Produções Ele traga do camarão Choraria Tá no CD, Bruno? Hoje a coisa fica certa O virtual tá dando nela Tchucu, tchucu nela Vem joga Eu sou poderoso virtual Vem jogando a aba, vou fazer primeiras pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer primeiras pernas Faz-se tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a aba, vou fazer primeiras pernas As bebês já tá fazendo Com a empinada louca tá descendo no veneno Coloca o capacete Vai, vai Eu tava em casa E também você Moção de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei E o vovó chegando com a gente de aniversário do Gabriel Parabéns, mano, Gabriel, sucesso, meu mano! Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo Vai mentindo mas eu peço que acredito Eu tenho, 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 eu Aniversário do Gabriel do Aragão 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 Aniversário do Aragão Aniversário do Gabriel do Aragão Aniversário do Aragão Aniversário do Aragão Aniversário do Aragão Aniversário do Aragão Olha que rasga meu solinho, assim ó, vem, bota meu solinho Vem! 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 Alô, ele se lave, mais um aqui estou Jala! Ela me falou, fica rave, bebida, cabalata, fica na brisa, na brisa O palete é feita, eu tomo uma balita, que hoje tem mesa que tá cheio de tapita Ela me falou, fica rave, bebida, cabalata, fica na brisa, na brisa O palete é feita, eu tomo uma balinha, que hoje tem mesa que tá cheio de tapita Hoje eu tô com o Biun, onde acontecia festa, ela me chamou do canto pra acontecer se a festa Ela me chamou do canto pra acontecer se a festa Ela me chamou do canto pra acontecer se a festa Ela me chamou do canto pra acontecer se a festa Manda aos brotes Tem que tocar, se eu te pegar a linha doidão Pelo dia Anda Bate Parabéns, Gabriel, pra Belagão Eu, 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 eu sou geleia Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir E o bebê Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Gabriel! Saltinho desse gato é no segundo drag também! Um abraço pra vocês! Você que já estava Olha só, rapidão Rateu a saudade Rateu? Olha só, rapidão Rar, quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar Do nosso amor É tão lindo, é tão bom, meu amor Segurei minha mão, meu amor Tenho as estrelas do céu, meu amor Quero lhe entregar, vem comigo Segurei minha mão Não! Não, não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Foi tão bom, foi tão bom Foi bom Tudo que passou As coisas que você não pode botar, a música de letra Só o dia desse galo, tô por aqui também Acabou Sempre é ele Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som do mundo O DJ Juninho Consagrado É muito amargante São amores que voam São amores que verem Que matam, mas soltam o coração Sempre é o sempre DJ Chileia Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais Sinto muito mais Ser bom Enquanto eu não Nasceu das milhas Parabéns Liguei louco Mas deu fora de área Deu, Adriana, amor Falei, por favor Fora de área Tu já sabe, né? Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor Ei, você De tudo que vivemos Que pena acabou Nós São amores que vêm São amores que voam São amores que vêm Que matam, mas soltam o coração São amores que vêm São amores que voam É muito amargante O Gabriel Joia Escute as cordas Olha só Rapidão Sabe esse cara que tá tocando? É E de geleia Esse meio de de geleia Tocando Puta que pariu Toca pra caralho Olha nós aí André Obrigado Obrigado Vídeo das Vídeas Vídeo Valeu Aragão Obrigado Parabéns 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 Se você também me amou Eu sonhei Eu sonhei demais Vídeo das Vídeas Sou poderoso Virtual E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim Você nem se for Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Muita margancho Muita margancho Muita margancho Vai doida tudo Papai Alimentinho E a rede de Alidas Produção Escuta meu amor Tem queda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer E o que bebê Se alguma vez Te fiz sofrer Foi Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Não bebê E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Sempre Porque eu não vou Deixar Quem será Me diga Quem será Esse cara Que te liga Antes de você Deitar Quem será Me diga Quem será Diz pra ele Do perigo Que ele corre Aonde procurar Pai Pai papai Pai papai Eu, meu, meu anjo fez-me, nesse sonho ruim, mas é longe de mim, sei não dar. Sempre tem aquele dividido, né papai? Então não é firme, forte com o André Léo! Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo, difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim. Na, 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 foi como um filme de amor, na, 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 que você me conquistou. Valeu, galera! Oceano, beijo Gabriel, suçamos o Rússimo! Foi como um filme de amor, na, 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 na. Hoje em dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de De que bebê? Parabéns do seu dia de ensinamento de mim Um abraço para vocês! DJ Geleia E a galera do Samirinha Eu? Eu sou seu fã Na, 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 na Foi como um filme de amor E a galera do Samirinha E a galera do Samirinha E a galera do Samirinha